Não vou fazer nada com esse microfone aqui O microfone aqui é um lixo O cara fala comigo, não vou falar com ninguém Não vou fazer nada Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ah, 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 ah Por que não? Não consigo atirar? Comprar essa água não consigo atirar Será que a voz? Que agonia, pelo menos o som Que agonia, pelo menos o som Que agonia, pelo menos o som